O projeto de lei sobre o qual estamos falando é contra o abuso de autoridade. E eu não tenho que ninguém seja a favor do abuso de autoridade. E quem vai julgar o abuso de autoridade não serão os parlamentares, serão os tribunais, os juízes. Portanto, nunca se diga que este projeto tem o objetivo de ferir ou de se contra a boca quer que seja, tem o objetivo, sim, é assim que eu entendo, de se contrapor ao abuso de autoridade. Não pretendo votá-lo na próxima semana. É a minha ideia ver se regimentalmente, como está em regime de urgência, se eu consigo ainda uma semana a mais, ou dez dias, ou pouco mais, para que haja o debate. Desde logo, talvez, eu decida monocraticamente conceder vistas do parecer do relator a todos os senadores, para que todos possam examiná-lo, lê-lo e apresentar suas sugestões.